Amém 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 Bom dia, amados irmãos Graças a Deus Amém Amém Que bom, né? Já temos esta chamada Para continuarmos adorando ao Senhor Porque Ele esteja engrandecido Em nossas vidas Nós agradecemos a Deus Por estarmos aqui, né? E um bom número Louvado seja Deus Porque nossa igreja Está retornando para Servir ao Senhor e comunhão A palavra de Deus Lá em Romanos 5 De 1 a 5 Diz assim, vamos acompanhar Aí Um metro Mas também nos gloriamos Nas tribulações Sendo que a tribulação Produz paciência E a paciência A experiência E a experiência A esperança E a esperança Nos traz Não traz confusão Porquanto O amor de Deus Está derramado Em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Veio completar O que nós estudamos Estudamos aqui Sobre fé, né? Que maravilha Que bênção Então Nesse momento Nós vamos ter Uma oração De adoração Ao Senhor Vou pedir Mãe Sté Que faça Essa oração De adoração Ao Senhor Neste momento Mãe Sté